É verdade que ajudando os outros a ter sucesso, você está realmente se ajudando a ter sucesso. Isso porque quanto mais você ajuda os outros, mais eles querem ajudá-lo. Por se tratar de uma situação em que todos saem ganhando, as pessoas competentes fazem isso regularmente. Você deveria também. Dar sem esperar em troca é proativo. Você está confiante de que o bem que pode fazer pelos outros beneficiará os que estão próximos a você e as coisas boas que você fez apenas voltarão para você. Mas não deve ser a razão para ajudar os outros. A melhor razão para apoiar os outros é encontrar alegria em causar impacto na vida de outras pessoas. E o resto se cuidará. Pessoas mal sucedidas, por outro lado, sempre perguntam. O que há para mim? O que eles não percebem é que ajudar os outros a ter sucesso daria a você uma recompensa muito maior do que o que investiu. Episódio 2 5 maneiras de ajudar os outros Primeiro, compartilhe sua rede. Ou seja, apresente as pessoas a outras pessoas que você acha que poderiam melhorar seus objetivos. Então, quando houver um evento de networking, convide outras pessoas. Dessa forma, elas poderiam expandir suas redes também. Lembre-se de que, quanto mais você abre sua rede para outras pessoas, mais elas se expandem. Como resultado, você receberá chamadas de pessoas improváveis. Segundo, ensinar. Você pode ter certeza de que é especialista em alguma coisa. Por exemplo, se você é especialista em codificação, mídia social ou como fazer algo, alguém vai querer se beneficiar do seu conhecimento. Compartilhar seu tempo ensinando outras pessoas a superá-las é uma tarefa simples. Quando você orienta alguém, na verdade, você está adquirindo novas habilidades em troca. Como resultado, você está melhorando sua capacidade de resolver problemas. Terceiro, inspirar pessoas. Motivar outras pessoas com remuneração funcionaria por um curto período. Isso porque eles logo esqueceriam o dinheiro e voltariam a uma situação em que precisariam de outra motivação para chegar ao próximo nível. Mas se você começar a inspirar os outros, respeitando e informando que aprecia sua contribuição, estará encontrando maneiras de motivá-los a aumentar seus esforços continuamente. Quarto, forneça críticas construtivas. Infelizmente, nem todas as pessoas gostam de enfrentar seus problemas. Em vez disso, eles preferem dançar ao seu redor. Se você pudesse fornecer um feedback honesto de forma construtiva, poderia ter um efeito significativo na melhoria da vida de outras pessoas. Uma maneira de dar a alguém um feedback honesto é garantir que você se comunique com essa pessoa com uma mentalidade de se preocupar com ela e querendo ajudá-la a melhorar. Se você fizer isso, as pessoas estarão mais dispostas a se abrir com você e poderão fornecer feedback que, de alguma forma, poderá ajudá-lo a melhorar. Quinto, seja altruísta. Colocando as necessidades de outras pessoas em primeiro lugar antes que as suas realmente funcionem. Embora não instantaneamente, ele oferece quase tudo o que você deseja ao longo do tempo. Quanto mais você se concentrar em ajudar os outros a ter sucesso pessoal e profissional, mais sua empresa ou negócio terá sucesso. De fato, você alcançaria mais do que imaginaria. Não é fácil ajudar os outros. Às vezes, isso pode afetar a sua programação, tempo e outros recursos. Mas lembre-se disso. E sempre lembre-se de que quanto mais você ajuda, mais você pode se beneficiar com isso na sua vida profissional e pessoal. As pessoas mais ricas do mundo estão ajudando os outros e continuam pagando adiante. É a sua vez de fazer o mesmo. Encontre dentro de você a motivação que ajuda o próximo a prosseguir. Às vezes, só a presença conforta. No entanto, mostrar que existem soluções para os problemas surtem um efeito mais consolador. Motive-se no outro e se encontrará. Muita gente fala de motivação sem entender seu real significado. É hora de mudar isso. Alguém com um motivo muda seu foco, seus significados e seus resultados. Nando Pinheiro e Daniel Zapoto, do maior canal de motivação do mundo em português, tem levado aos quatro cantos do Brasil uma mensagem de inspiração, encorajamento, protagonismo e motivação. Eventos corporativos, em company ou grupos fechados podem contar com a mais impactante e inspiradora palestra em dupla. Ou um show de aprendizado, inspiração, reflexão, motivação, emoção e muito mais. Sua equipe vai explodir em resultados depois desse dia. Fale conosco! Informações no link da descrição desse vídeo. A nossa motivação é motivar você. Reserve sua data hoje mesmo. O que você acha 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 que